Salve galera, vou começar o vídeo já com o sorteio mensal de outubro dessa Butterfly Doppler que tava sorteando pra todo mundo que me apoia lá no csgo.net com o cupom Felipeira A faca vale mais de 6.500 reais, então bora lá Tivemos 340 respostas, bora pegar um aleatório de 1 a 340, então número 205 Print aqui do Ribeiro, 20 euros aqui com o cupom Felipeira, 15 minutos atrás Porém na print mano, não mostra a data, peço sempre pra tirar de tela cheia Então não dá pra saber que data foi Mas como os depósitos anteriores eram de outubro, deve ter sido de outubro Mas não tem problema não, vamos mandar o perfil dele Aqui no csgo.net pra moderação e verificar se ele usou o cupom mesmo, né mano Sempre verifico, pra ter certeza e fazer da forma mais justa Verifiquei com a moderação e ele realmente usou o cupom Então bora mandar aqui pra ele a Butterfly E pronto, Butterfly enviada E participem dos próximos sorteios, galera, hoje já sai o próximo Salve rapaziada, Felipeira na área, mais um vídeo cenciando Suave, como é que vocês estão, mano? Seguinte, hoje eu trouxe aqui o meu mano Polex Vamos que vamos, Felipe, tô pronto Vamos, é isso Hoje vamos abrir umas caixinhas no csgo.net E pegar uma skin nova pra sorteio, pra vocês Porque é o seguinte, sorteei hoje, tá? A skin de outubro Que demorou um pouco pra sair, mano Então eu peço desculpas aí quem tava esperando, tava ansioso Mas a de setembro também tinha saído aí no dia 7 Então meio que compensou um pouco, mas relaxa Hoje já começa aqui a skin de novembro E galera, por conta desse atraso também Se você depositou um pouquinho depois ou um pouco antes do mês começar Então se, por exemplo, sorteei hoje Putz, Felipeira, eu usei bem no dia que você sorteou, mano E acabei não participando Pode preencher pro mês de novembro, relaxa Porque vai tá valendo também, tá bom? Então bora lá Ó, eu tô aqui, polex, com 5 mil e pouco de saldo Eita, tá rico, bruxa, mas não Então, tá aparecendo isso, mas não Porque, se liga galera, se vem aqui no maisinho Houve um ajuste aqui no CSGO.net E eles mudaram a moeda Que agora é o seguinte Uma moeda aqui no CSGO.net Equivale a 0.139 dólares Ou seja, se eu quiser ter 500 de saldo no CSGO.net Aperta aqui, ó, 500 E aí aparece aqui quanto eu deveria depositar 69.5 dólares Equivalem a 500 de saldo no site Deu pra entender? Então, por exemplo, aqui eu tô com 5.700 de saldo Fazendo a conta, muito fácil 5.755 vezes 0.139 Daí, 799 dólares Ou seja, 800 dólares tem aqui Deu pra entender? Além disso, mano, claro Cupom Felipeira Pra ganhar 40% bônus, galera Muito fácil Se você quisesse, coloca aqui o valor em dólar Por exemplo, quero deposar 10 dólares Já vai te dizer o quanto de saldo você vai ficar Tá ligado? E ainda tem o bônus Ou seja, coloquei aqui 10 Apareceu 71 Se eu usar o cupom Felipeira Eu vou ganhar 71 mais 40% Acho que deu pra vocês entenderem bem Então bora lá, então, polex Vamos abrir umas caixinhas Filha da mãe É, mano Eu vou começar com uma cauda hoje Você confia? Eu confio Confia mesmo? É, dá uma diferenciada Diferenciada Então Lula Lula a gente não abre tanto Bora abrir 3 3 582 Lembrando 600 points 600 points Jogou muito Que não é dólar, tio Exato É igual Fortnite Fortnite sem os V-Bugs, né Felipe? É a mesma coisa É outra moeda, tá ligado? Exatamente Olha Poseidon Poseidon Aquele M4 é boa Ossi Ó Não Não 200 Gastamos Vamos dar mais chance Vamos, vamos dar mais uma Mais 3 Pro Lulão, mano O Lula Molusco, velho Ele tem esse jeito dele, polex Neu, ranzinza Mas por dentro Tá ligado? Ele guarda Ele ama, ele ama Ele ama Ele tem amor no coração Esse M4 eu acho que é legal, hein Eita Eita Esse M4 é raro, filha da mãe É mesmo, velho Tio 1177 Nossa, ela é muito louca Vamos ver quanto ela vale Se quiser converter, ó 1177 Vezes 0,139 Tá, 163 doll, mano Tá maluco, velho Zica, tá? E ó, posso te mostrar uma curiosidade? Deixa eu ver Aqui, ó Oxi Ele tem o homem O homem Eita Ela é zica, ela é zica É, os adesivos eu não gostei muito não Mas ela é muito linda, mano Beleza então, polex Mano, acho que Compensou muito Eu vou vender só o SM4 E tá safe Mano, mando mais você, velho Tá, beleza Cara, é porque você tava bem, né? Mas vamos tentar uma Hyperknife? Ai, bora, 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 bora Only two, my bro Essa é boa, tá? Tipo, é uma caixinha de faca Mas não é tão cara que nem a Knife normal Beleza Beleza boa e beleza boa e beleza Beleza, beleza Beleza Doisinhos lá, mano Eita, dois mil points Olha, olha Ó, deu dois mil e cento e dez points E agora, hein? Gastamos só mil e cento, paizão Pô, bora abrir uma de faca, velho Logo Bora Você que mora, vai Vamos, vai Vamos, a gente já tá bem Mas dá pra ficar melhor, paizão Bora Uma de Knife normal Mil e setecentos pontos Bora, bora, bora Carambitizinha Ai, polegs Carambit, não Shadow, meu mano Shadow não, cara Tem um jeito pra ela, sabia, né? Ah, é Death Shadow Vá pra Carambit? Tá, tá Pode ser Carambitizinha, mano Será, polegs? Cara Existe um mundo, né? Eu acho Pode ser, pode ser Stained pra Stained Vinte e três Ainda é pouco Ah, ainda é pouco Você já clicou Mentira Porque eu já sabia que ia dar bom, mano Vamos, vamos Beleza, agora acho que dessa Dá pra ir pra aquela, hein? Que a gente tinha visto Meu mano Ah, Felipe Eu não assino embaixo Eu não assino embaixo, não Mano, faz o seguinte, Felipe Ó, você, se você quiser Baixe pelo conteúdo Mas você que tá assistindo Nunca faça isso, tá ligado? É verdade Porque senão é burrice, tá ligado? Exatamente Porque, tipo, ó Vamos ver aí quanto a gente já pegou Cinco mil e novecentos E tem mais mil e duzentos ali Lembra que a gente começou com cinco mil e pouquinho só? Então o bagulho já tá profit maluco Mas pelo conteúdo E eu... Sei lá, viu, mano Que que é isso aí? Não, bora, Falex Pode confiar, velho Beleza, eu confio Eu acredito Eu acredito Cara, mente vermelho e slauder Eu acredito, Felipe Pra combinar Pra combinar Pra combinar Pra combinar Devia ter ouvido o Falex, velho Vamos ver se a gente abre uma caixinha Aprofita e depois a gente vê o que faz Vamos de novo Uma Hyperknife Vamos ver se abençoa Aí, dependendo, dá pra gente, tá ligado? Mandar um pivot direto da skin Ou Se ferrar Ah, não O Gutt acho que tá bom, Falex Beleza, tá excelente Beleza, parece que 24 Exato Então, ó 7,99 Vamos vender a Gutt Beleza Saldo aprimorado E agora dá pra tentar, hein Vou arriscar Mano Mete Bronca Danes Vem Vamos, Falex Caraca, mano Que isso Que dizinho vermelho Mano Agora custou Agora custou Rubi moral Rubi moral Moleque Zica Tava querendo muito essa carambite, galera Que nem eu falei Carambite tá lisa Demais, papai Ó, galera Que eu percebi aqui Se você às vezes ficar confuso assim com o valor Só passar o mouse por cima, ó Tá vendo essa daqui? A cá Se passar o mouse, ó Preço do item na Steam 38 dólares, tá ligado? A carambite Preço na Steam 568 Então, mano Já dá pra ter uma noção muito boa Só passando o mouse em cima Em vez de ter que fazer conta Eu vou solicitar essa carambite aqui, véi Quero saber muito de mais nada não, Falex Boa, paizão Mano, eu tava muito querendo uma carambitezinha dessa Mas Não é pra mim E sim pra vocês, beleza? Sorteuzão de novembro Carambite Slower Vamos ver como ela veio, tá ligado? E é o que eu disse Pra mim a carambite é uma das facas mais brabas Junto com a M9 e a Bayonetta, mano E a Butterfly, claro Pra mim são as mais zicas de todas Chegou A faquinha, pelo visto aqui, ó Acertar transação Já vamos clicar O bagulho já veio direto pra proposta, papai Tome-lhe Que ela veio como Bonitinha, mano Pouco usada O bagulho deve estar louco no jogo, hein Vamos abrir aqui pra ver Beleza, ela tá boa Ó, tem pouco desgaste, tá ligado? E é uma faca muito bonita, mano Vermelhinha, papai Eu acho que eu não sortei nenhuma vez uma dessa daqui E, mano Carambite É outra coisa Vamos aceitar logo essa proposta E é isso Novo item no meu inventário, paizão Pode esquecer E essa daqui, galera Eu vou usando Enquanto eu não sorteio pra vocês Vamos ver no jogo Como que é Essa Carambite Massacre Ó, galera Parece que ela tem um pattern diferente, né Essas skins Louder Tem normalmente um pattern Se você prestar bastante atenção aqui, ó Parece que tem até umas Mano, não sei se estou viajando, ó Presta atenção Duas orelhinhas de gatinho aqui Parece que o rabo Do gato ali na direita, mano Eu tô ficando maluco Galera, eu fui pesquisar Se existe esse pattern de gato Ou se eu que tava imaginando coisas, tá ligado? Primeiro eu vou explicar pra vocês aqui O que eu vi, ó Vamos ver se dá pra ver o rabisco que eu vou fazer E vocês entendem, mano Não é tão difícil de perceber Aqui, ó Seriam as orelhas do gato, ó Tá vendo? E o rosto dele Enquanto aqui seria o rabo, ó Tá até curvo Igualzinho, mano De um gato, tá ligado? Rabo do gato Beleza E aí aqui Então seria o rosto dele O nariz aqui, pá Ó, como eu desenho muito E aqui o rabo do gato Ó, um bagulho assim Dá pra ver que é um gatinho E o rabo aqui do lado, tá? Esse desenho não ficou tão bom Será que eu tô viajando? Aí eu fui pesquisar na internet pra ver, né, mano? Eu coloquei aqui, ó Slouter Cat Pattern E olha o que eu achei, mano A mesma faca, ó Orelhinha, rabo O cara fez o desenho muito mais bem feito aqui Obviamente Ó que da hora Então, mano Realmente parece que existe esse pattern, mano Ó que doideira, mano O desenho que o cara fez E é bem antiga essa print Dá pra perceber Mas a Slouter é muito legal Porque tem uns patterns muito diferenciados Outra que eu achei aqui, ó O cara anunciou aqui Tava vendendo Uma baioneta com pattern de gato É o mesmo pattern, olha só Na Slouter, ó Aqui ele fez outro desenho, ó O rosto do gato E o rabo, ó E aí quando você vê a print Aqui é a mesma coisa, ó O desenho Tá ligado? Ó, nessa aqui dá pra ver bem, mano Mentidamente O gato, véi Que zica, mano, ó Toma E aí o rabo dele Igualzinho a ele, nossa Não sei, dá pra imaginar bastante coisa E desse lado aqui na inspecionada Não tem nada de tão raro, não Acho Mas ela é muito louca essa skin, mano E galera, Karambit Pra quem não tá ligado Ela fica assim, aberta pra direita, né Quando você tá jogando E é isso Pra mim, mano A Karambit Antes eu tinha um preconceito com ela, galera Mas depois de um tempo jogando Eu percebi que ela é muito lisa Que nem eu falei O Ria emprestou o meu Tava jogando com ela, né, mano E eu aprendi a gostar da Karambit O Ria pediu de volta as skins Que ele tinha me emprestado algumas E eu falei, mano Deixa eu jogar com a Karambit Que eu tô muito liso com ela E ele deixou, mano E é isso, galera Antes eu não gostava Pelo fato dela ficar, tipo Meio que ali na ponta direita Eu não sei lá Não me acostumava muito Mas, mano A skin é braba demais, velho Então é isso, galera Não se esqueçam Usa o cupom Felipeira No CSGO.net Pra apoiar o canal Ganhar 40% bônus E participar Do sorteio aí De novembro Dessa Karambit Slaughter O formulário já tá na descrição É nóis Fui Tchau 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 Tchau